e fala pessoal da sintonia pico cristal estamos aqui com mais um rádio mais um rádio da coleção esse rádio aqui especialmente fez parte aí da da minha vida alguns 15 quase 20 anos atrás quando ele saiu né saiu depois de dois mil e foi 2010 por aí e são toshiba a qual um toshiba ele tem rádio e cd somente ele não tem ele não tem gravador tape né ele não tem tempo tem dois alto-falante aqui o próprio sistema dele é como se fosse uma caixa de som é como se fosse dois tubos ao fundo vocês estão escutando a faixa de marítima que eu faço rádio escuta eu adoro rádio escuta não é a faixa de dois metros então eu vou mostrar pra vocês aqueles ali ó que tá ali e aqui no fundo minha estação de rádio px eu tô com aquário rp 40 ligar na faixa de dois 11 metros então vamos lá nosso negócio aqui é a demonstração dos rádio que eu tenho então ele deixa eu tentar levantar aqui o a câmera mais para poder mostrar a gente tá legal aqui tá legal aqui tá o cd aqui antena né tá quebrada o tânico que é o rádio e a chave é mfm aqui é o teclado as teclas do cd aqui é volume Aqui a programação Do CD Aí tem mais aqui USB Certo? A programação aqui do USB, CD Aqui fone de ouvido Mais uma chave Essa chave aqui é CD Rádio Auxiliar Que é USB Que é USB E desligado Em caso USB Aqui Isso aqui é entrada de áudio Entrada auxiliar de áudio Aqui abre Ele já O grande problema Desse rádio é o CD Que ele para de funcionar O CD e o USB Né? Esse rádio é problemático Nesse sentido Esse aqui é um Toshiba É TR7046U Mais Tem um 7046U E tem um mais Mas assim O padrão é esse mesmo É Esse aqui Meio beige Com ele Detalhe alaranjado Aqui é o display Para você ter Para você ter acesso Ao CD E as faixas Do USB Já que o rádio O rádio Você vê por aqui Certo? Aqui a antena Eu acho que nem mostrou Porque o celular Estava baixo Aí tem a lateral Aqui a entrada Da energia E aqui é o fundo Onde sai o som Do alto-falante Ele também É um rádio Que pode deixar assim Ó Deixa eu só baixar o Então É um rádio prático Você pode Você pode deixar assim E Ó Não é tão leve Ele tem uma Um cinto Né Para você Prender ele E você Botar No seu pescoço Assim No seu ombro Para poder carregar Onde você quiser Ele além De energia Ele também É pilha Ele é 9V Ele tem 2W De potência Tem um som Até muito bom Certo Aqui está 110x20 A chave Comutadora E aqui é o Depois de pilha Ó Repara que As molas da pilha Estão tão novas Certo Que na verdade Não foi Nunca usei Ele em pilha Então Não teve risco De elas estourarem E Enferrujar Ali o sistema Da 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 Vamos Dar Uma Ligada Nele Para Ver Se Ele Dá Algum Sinal Esse Rádio Também Precisa Ser Reparado Como Essa Parte Do CD É Mais Complexo Que Você Quase Não Encontra Tutoriais Em Fóruns De Eletrônica Para Consertá-lo É Difícil Pelo Menos O Rádio Eu Quero Ajeitar Deixa Deixa eu ver Aqui Auxiliar Ó Aí Acende Só Não Desprender Auxiliar Deixa eu baixar O volume Agora Vamos pro Rádio Não CD Tá no USB Ah sim Aqui Auxiliar No Caso Aqui Seria Esse Aqui Aqui É o Fone Aí O Auxiliar É Esse Aqui Você Pode Conectar Expositivo De Áudio Cd Ele Marca cd Mas não Funciona Não Toca Não Roda Ali E Vamos Botar Pro Rádio O Rádio Dele Faz Esse Barulho Ó Meu volume Aqui Já Tá Tá No Máximo O volume Tá Baixo Mas Ele Ainda Pega Alguma Coisa De Repente Se Botar Uma Antena Ele Tem Um Sinalzinho Aqui De FM Estério Tá Certo Pessoal Esse Aí É O Toshiba É Um Rádio Que Eu Comprei Assim Que Eu Casei Né A Dona Maria Até Não Gostou Dele Por Por Da Corre Eu Achei Interessante Né Porque Eu Gosto Daquele Como É Da Cromoterapia Certo Eu Gosto Da Cromoterapia Então Tá Aí É Um Equipamento Que Tá Funcionando Rádio Só O Rádio Dele Funciona Eu Pensava Que O Rádio Estava Pior Certo Eu Não Vou Botar Mais Áudio Aqui O Cado Tem Negóis De Direitos Autorais O Google Agora Não Tá Visando Não Tá Logo Cortando O Canal Mas O Rádio Funciona Meio Precário É Muito Deixa Eu Ver Aqui Tá No FM Vamos Botar No AM Que São Poucas Estações Tem Tem Dá Uma Reparada Nele Porque Ele Tá Dando Muita Distorção Isso Pode Ser Um Amplificador Agora Tu No FM Estério Tá No FM Então é isso Dentro A limpeza Verificar Como É Que Tá A Fonte Certo Pelo Tempo Beleza Pessoal Tá Aí Esse É O Rádio CD Toshiba É Um Rádio Que Sai Por Volta De 2010 Se Você Souver Tem Um Negócio Solto Lá Dentro Se Você Souver Dá Fala Aí Né Fala Com A Gente Aí Qual É Certo Que Sai Eu Acredito Que Sai Em 2010 Por Aí Tá Aqui A Plaquetinha Não Sei Se O Lá Vai Mostrar Mas Toshiba Fabricado Na China Esse É Da China Nem Na Amazona É Na China Certo Obrigado Por Visualizar O Canal Tá Onde Nós Mostramos Esse Aqui Ontem Não O Último Vídeo Mostrei Esse Esse Aqui Esse Aqui É O Cougar É O Único Que Eu Tenho Da Marca Quando Sai A Marca Cougar Que Fiquei Sabendo Eu Vi Nos Comerciais Eu Falei Eu Tenho Que Comprar Um Rádio Cor E Nunca Comprei Aí Comprei De Uns Dois Anos Atrás Esse Aqui É O CG 8 8 8 4 4 1 Tem O Cg 800 800 800 Alguma Coisa O Cg 800 Alguma Coisa É Justo Tudo Isso Aqui Até A Cor É Desse É Igual A Esse Né Nunca A Cor Que Vai Mudar Que O Tempo Fizer Um Desenho Um Corte Assim E Fizer Um Detalhe Só Mas Tá Aí Cuga Cuga E Toshiba Valeu Obrigado Por Vídeos Ao Canal Deu Seu Like Siga O Sintonia Pico Cristal